Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Dando continuidade a nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo um reporte de conteúdo do assunto geometria, isso é uma parte específica na parte de áreas. E eu estou fazendo uma série de três videoaulas, onde uma depende da outra. E essa é o fecho, seria a terceira videoaula, onde a gente resolve esse problema clássico também, que é a área dessa roseta. É uma roseta que está escrita, está inscrita, digamos assim. Está escrita em um quadrado de lado agora, lado M, perfeito? Lado M, está certo? Bom, eu já havia feito, eu até marquei aqui, olha só, eu dividi o meu... Ficou até um ladrilho bonitinho, né? Eu dividi minha circunferência em quatro partes iguais, está certo? Então, gente, sabe por quê? Porque na videoaula anterior eu tinha calculado a área de uma dessas pétalas, digamos, da nossa roseta, está certo? E aí é a parte dela que eu vou chegar na resolução dessa questão, perfeito? Gente, vamos lembrar rapidinho o que é que nós vimos na aula passada, na videoaula passada, onde eu cheguei à seguinte conclusão, que essa área, eu trabalhei com essa área, era a área de quê? A área do quadrado menos duas vezes essa área. E na videoaula anterior eu tinha achado justamente essa região. E aí ficou fácil, a gente chegou a que conclusão, né? Que essa minha área azul, olha só, era igual a a ao quadrado pi menos dois, que multiplica pi menos dois sobre dois, perfeito? Olha só agora, vocês concordam que essa região que está aqui, no caso aqui com o meu lado a, ela não está aplicada quatro vezes aqui, olha? Uma, duas, três, quatro vezes. Então, se eu achei que uma área dessa aqui, não é isso? Essa área azulzinha aqui, olha, era a ao quadrado pi menos dois sobre dois, A área da roseta, vocês concordam que será quatro vezes isso aqui, gente? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será quatro vezes o valor dessa área. Não é isso, olha, quem é a área da roseta? Quatro vezes a área de cada uma delas. Aí eu chego à seguinte conclusão, olha, quatro, que multiplica a dois, que multiplica pi menos dois sobre dois, corto quatro com dois, eu terei dois ao quadrado, que multiplica pi menos dois. Está certo? Mas vamos lembrar de um detalhe, olha só, eu estava com, o meu lado anterior era A. E vocês percebem que esse lado M agora, ele vem a ser A mais A, ou seja, ele é dois A. Então, olha só, M é igual a dois A, porque eu quero saber o seguinte, qual é a fórmula em função do lado M? Já não tem o A, o A não existe mais no problema. Então, vamos acabar com isso, né, colocar em função de M. Eu sei que M é igual ao dobro de A, né, A mais A, então, quem é o A? O A é igual a M sobre dois, perfeito? E aí, vou levar esse valor agora em função de M para a minha fórmula. Então, eu teria dois, que multiplica bem. O A, né, o A ao quadrado, eu terei, na verdade, não vou colocar mais A. O A não existe nesse problema aqui, não existe, é M. É M sobre dois, que é o valor de A, ao quadrado, perfeito? M sobre dois ao quadrado, isso dá M ao quadrado sobre quatro. Corto esse quatro, né, com esse dois, vai ficar dois aqui em denominador. E olha só como é que ficou minha fórmula bonitinha, ó. M ao quadrado, que multiplica π menos dois, sobre dois. Essa é a área da minha roseta, né, dessa minha rosetinha criada aqui. Que eu fiz como? De que maneira eu fiz isso? Separando a minha figura, né, em quatro quadrados, perfeito? Onde eu sabia a área de cada uma dessas lunetinhas aqui, essas pétalas da minha figura, né, que é nesse novo problema nosso, perfeito? Esse é um problema clássico de geometria. Não é um problema fácil, não é um problema imediato? Claro que não é. É um problema difícil, gente, né? E nós saímos com a solução, que eu acho até que é a solução clássica. Eu realmente não sei, não conheço outra solução para esse problema. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida. Quem é o valor, então, dessa área azul? Essa área churada azul aqui seria quanto? M ao quadrado, que multiplica π menos dois sobre dois. Perfeito? Então, gente, está claro isso? Mais uma questão resolvida. Fechando essa série, né? Então, eu estou fechando essa videoaula agora, né, e vou fazer uma próxima videoaula onde eu vou fazer a montagem das três para que fique mais claro, juntando essa resolução com essa resolução para que nós chegássemos a essa última resolução. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas num site focado no ensino fundamental. A parte de alitimética, a parte de áudio, já estão completíssimas. Nós vamos completar um pouquinho de geometria esse ano, tá certo? Então, e o importante é que o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil. Aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula no canal YouTube, no portal YouTube, né, dentro, claro, do nosso canal Matemática Muito Fácil, o amigo, se tiver inscrito e marcado a opção Quero Ser Notificado, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos seus. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.